Ó noite santa de estrelas brilhantes O Salvador nessa noite apareceu Estava o mundo pecado errante Até que Cristo na terra apareceu O mundo vive nova esperança Em clara aurora a nova luz seguiu Ajoelha e ouvir os anjos cantam Jesus nasceu Nasceu o Redentor Ouvi os anjos cantam Nasceu o Redentor Os corações alegres se encurram Onde o berço de Cristo Jesus Os magos também do Oriente Aqui chegaram Guia do Sul Uma estrela de luz O grande Rei Nascido pobremente Eterno amigo Vai se revelar Ajoelha e ouvir os anjos cantam Jesus nasceu Jesus nasceu Nasceu o Redentor O Redentor O redentor O redentor Ouvi os anjos cantam Amar seu, o salvador. Amar seu, o salvador.